No braço desta viola Eu não vou mais queimar lata, menina vou gostar Jacaré da beira d'água, comi seco e não entala Mulata que é mulata, no asfalto que se espalha Onde eu canto meu pagode, é o povo que me embala Um festival sem viola, essa amba sem mestres fala Namorei com Juliana, com Cristina e com Nadir Eu andei pulando cerca, só tentando descobrir Toda elas tem de tudo, tem mais do que me convém Eu só queria saber o que a baiana tem A fruta que mais popiço está no quintal de lá Está no meio da forquilha, mas a cerca vou pular Namorei com as lorinhas, com as morenas, com as mulatas Vivo todo arranhado, mas não largo minhas gatas Tem vivido em jogo em jogo, acaba dentro de um poço Macaco que pula muito, está querendo chuva grosso Falta água chegar na venda, bonitinho o pé de neve E só sai dali quebrado, você está de quatro pés